Boa tarde, Adson. Felipe André da Rádio Bandeirantes. Você falou muito ao longo da semana que o Atlético, às vezes, não tinha nem a pontuação que tinha demonstrado, né? Em termos de atuação. Hoje, o Atlético jogou pra vencer a Chape? Olha, assim, em alguns momentos, jogamos, né? A gente ainda precisa melhorar, né? Ainda precisa recuperar a confiança. Mas o importante, nesse momento, é ganhar três pontos fora de casa, né? E isso, eu acredito, que pode recuperar a confiança, né? Futebol é confiança, né? E acho que a leitura de jogo pro Jair foi muito boa, né? E conseguimos essa vitória fora de casa. Duas vitórias seguidas. Então, vamos nos apegar nesse lado positivo. Esperar que a equipe consiga se recuperar emocionalmente, né? A gente vai encontrar um jogo muito difícil agora. Tinha brigando embaixo, esses jogos são dificílimos. E, principalmente, o Londrina tem jogado muito bem dentro de casa, né? Tem ganhado de clubes que estão no G4. Então, vai ser jogo difícil. Mas, hoje, eu quero ressaltar a disposição. Aqui, ontem, muita chuva, né? O campo, por mais que vocês a distância não enxergam, tava todo pesado, muito lameado. Então, a equipe conseguiu marcar bem, né? Lógico que teve alguns momentos que o jogo foi muito abaixo. Mas o mais importante foi a vitória, né? E vamos nos apegar nisso pra que a equipe possa conquistar a confiança e brigar em cima. Porque a qualidade técnica a gente sabe que tem. O problema nosso sempre foi regularidade e, logicamente, ser um time competitivo. Que essa competição do Série B pede sempre isso. O Adson Alex Rodrigues, aqui da Rádio CBN. Bom dia. Boa tarde, já, né? Parabéns pela vitória, resultado importante. Mas, assim, pela sua sinceridade sempre, você acha que o resultado de hoje foi justo? Cara, eu falei aqui, durante o jogo, acho que o Atlético ou a Chapecoense, quem fizesse os gols, ganhava o jogo. Dois times que estavam um pouco inseguros, né? Um jogo pouco lento, né? Porque a gente, você sabe que pra poder ganhar jogos, você tem que ser mais... ter mais profundidade, principalmente, conseguir quebrar linhas, né? E eu achei o jogo muito cadenciado, né? Então, o importante foi os três pontos e vamos apegar nisso. Esperar que o time possa se soltar, porque em alguns momentos a gente ainda teve muita dificuldade, né? E, principalmente, em alguns momentos, marcando a bola e sem a velocidade que essa competição pede, né? Agora, nesse momento, a gente tem que apegar nos três pontos e isso é o mais importante. Adson, boa tarde. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Antes da janela de transferências abrir, você disse que iria trazer reforços pra mudar a cara desse Atlético. E o gol, né, foi construído só por reforços. Luiz Filipe ali no chutão, o Lucas Esteves na assistência e o Matheus Peixoto completou as redes. A sua satisfação com esses jogadores que chegaram na janela e se esses reforços podem levar o Atlético a um patamar diferente, um patamar melhor nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, eu quero até ressaltar que o Luiz Filipe foi um dos melhores em campo. Ele deu uma tranquilidade ali atrás. Aliás, o passe dele, um passe muito bonito, né? Ele mostrou confiança. Aliás, um jogo como esse aqui, se você não tiver essa verticalização, esses passos longos pra poder pegar o adversário mal posicionado, dificilmente você consegue chegar ao gol, né? Então, realmente, eu tentei de tudo da minha parte e tentaria novamente, né? A gente quer sempre o melhor pro clube, né? Nossa equipe é uma equipe com um perfil muito parecido de jogadores, né? E acho que isso foi o que mais determinou até agora uma campanha muito irregular. Mas eu espero que nessa reta final de turno, que apesar de estar no começo ainda do turno, a gente consiga ser mais competitivo, mais corajoso, mais ousado, porque essa equipe tem muito mais a apresentar. E todos nós sabemos disso. Ô, Adson, o Atlético, nessas últimas rodadas, podia vencer, podia empatar, podia perder, que acabava não deixando a sua posição, né? Tava estagnado ali naquele décimo primeiro lugar. E depois a vitória de hoje já pulou um pouquinho, né? Já vai pra primeira página da tabela. Isso também é importante o Atlético começar a ter uma sequência de resultados pra ele também ver que, além de, apesar da distância pro G4 não se alterar nesse momento, mas que ganha uma posição aqui, ganha uma posição ali, também é importante? Não tenha dúvida, né? Você tem que pensar, nós temos que pensar em nós, somar pontos, né? Porque a equipe empatou demais, né? Então, essa vitória aqui foi fundamental nos últimos minutos, mostra que também a sorte já tá virando pro nosso lado, né? O trabalho é sério, é honesto. Então, a gente tem condição de ter confiança que Deus vai nos iluminar. E, logicamente, eu tenho esperança que a equipe possa se restabelecer, ter confiança e somar pontos. Tem que somar pontos pra que a gente... Não adianta a gente ficar pensando lá em cima se a gente não fizer a nossa parte. Além de seguir. Watson, o Atlético, ele fez esse investimento, trouxe o Luiz Felipe, um zagueiro que tava na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que a janela, ela já fechou aí pra transferência. Mas por que que o Atlético não fez um investimento pra trazer outro, assim, do mesmo nível, pra, de repente, ter dois jogadores desse mesmo porte, porque a gente viu a diferença que já tem feito na zaga do Atlético? Olha, com toda sinceridade, Alex, a gente tentou de todas as formas. A gente trouxe o Lucas Rocha e, infelizmente, ele lesionou. O Lucas Rocha era pra trazer esse equilíbrio, porque foi um jogador muito regular no Atlético. Subiu com a gente 19, né? Mas o cara lesionou, a gente teve muito problema de lesão, de problema nesse setor, né? Então, infelizmente, a gente tentou de todas as formas e as coisas não aconteceram, né? Agora, dá confiança pra quem tá aqui, espero que essa vitória possa trazer isso. O Atlético não tinha vencido nenhuma vez no campeonato em sequência, né? Então, isso, pra mim, é o mais importante e vamos trabalhar muito pra trazer a confiança e a concentração, que essa equipe, ela precisa estar concentrada a todo momento no jogo, né? Porque nós fizemos, principalmente no primeiro turno, jogos muito irregulares. Jogos que começava bem e depois caía demais. Então, esse equilíbrio, essa regularidade que é fundamental nesse momento. E falando para o elenco, né? Que já estava antes da janela de transferências, o Luiz Fernando, pela primeira vez, por opção técnica, ele deixou o time titular, né? Como é que você, na posição de golvente, viu essa alteração do técnico já e ventura para o jogo de hoje? Olha, o treinador, eu não posso tirar a responsabilidade dele, né? Muitas pessoas questionam, ah, por que fulano, ah, quem tá trabalhando dia a dia é ele. Eu tenho que cobrar resultados e as melhores escolhas, né? E ele tem as razões, né? Futebol é momento. Luiz Fernando é um menino muito bom, que a gente gosta muito, foi o craque do Goianão. Mas também não passava com muitos jogadores tecnicamente no momento. Às vezes até para preservar o jogador, né? Até para deixar, dar uma oxigenada. Isso no futebol é fundamental. Eu acho que o Jair tá correto e o atleta entende isso. É um bom profissional e daqui a pouco ele se recupera. Porque realmente a gente sabe que o Luiz Fernando pode render muito mais. Obrigado, Walter. Valeu.